A gente vem de um contexto muito complexo em termos de Brasil, em termos de todos os âmbitos que envolvem o país nesse momento, o contexto social, o contexto político, o contexto econômico, que convergiram para uma busca geral de um rompimento da estrutura, seja ela política por causa dos eventos de corrupção que aconteceram recentemente, seja social pelo desemprego, pelos problemas que a gente vem tendo como sociedade, segurança pública, por exemplo, fosse econômico por todos os problemas causados desde o impeachment de Dilma Rousseff nos últimos dois anos, uma busca por essa reestruturação. Então foi um contexto que convergiu muito favoravelmente ao discurso de Bolsonaro, principalmente, que ele já vinha construindo em cima de toda a situação do Brasil, que era visível durante todo esse tempo, e o apelo dele foi muito importante no sentido que ia direto ao eleitor. Então, em todo o contexto social, ele prometia questões-chave para o eleitor. No contexto econômico, ele ganhou o mercado, de fato, que era visível já nas pesquisas e da reação ao mercado às pesquisas eleitorais, e ele conquistou também a população que buscava a segurança pública como uma situação-chave. Então, assim, ele conseguiu convergir, ele conseguiu unir muitos fatores que culminaram na própria eleição. Para mim, o grande desafio do governo Bolsonaro é justamente cumprir tudo o que ele prometeu durante as eleições. Ele vem tentando fazer isso, ele vem negociando com bancadas, em vez de negociar com partidos, só que isso vai ser colocado à prova a partir do dia 1º de janeiro, e não necessariamente isso representa um rompimento com o presidencialismo de coalizão, se não um novo jeito de fazê-lo. E isso encontra uma dificuldade na realidade, que é a questão do nosso próprio sistema eleitoral, o nosso sistema partidário ser plural, e o nosso sistema eleitoral ser construído em termos de partidos, nosso legislativo depende muito de partidos, indicação de lideranças, negociações para votações de pautas no Congresso. Você pode negociar, sim, com bancadas temáticas, mas não necessariamente isso vai tirar a sua necessidade de negociar com os partidos também. Então, isso na prática, em termos de realidade, vai representar uma dificuldade para Bolsonaro. Bolsonaro, ele vai ter que lidar com o poder, de fato, porque Bolsonaro foi um parlamentar com 30 anos de experiência, mas ele foi um parlamentar de baixo clero. Então, o próprio PT sentiu essa dificuldade, porque ser oposição talvez seja muito mais fácil. É sempre mais fácil apontar o que está errado, apontar o que você vê de fora que deveria ser feito de outra forma. Quando você tem o poder para si, quando você tem a tomada de decisão nas suas mãos, a realidade também pode se mostrar um pouco diferente em razão dos interesses envolvidos, em razão da estrutura que você tem para realizar ou não aquilo que você prometeu, e isso vai ser uma prova de fogo também para Bolsonaro. Também vai ter uma dificuldade em termos dos três pilares que ele trouxe para si no governo em termos de executivo. Ele trouxe para si os militares, o corpo técnico e o corpo político. Trouxe consigo também muitos caciques, que também estavam fora do jogo eleitoral e político. Não necessariamente fora, mas eles não eram protagonistas do jogo eleitoral e político nos últimos anos, e eles também ansiavam por isso. Então, são muitos caciques, são muitas vontades para aliar. Paulo Guedes em si foi muito referenciado, então, em Paulo Guedes é depositada uma confiança muito grande pelo mercado, pela população em geral, e essa confiança foi dada por Bolsonaro ao responder tantas vezes referenciando o economista, e existe uma expectativa muito grande nisso. Por outro lado, a gente tem Onyx Lorenzoni, a gente tem General Mourão, a gente tem General Heleno, que representam também, às vezes, algumas resistências. Às vezes, você tem uma pauta que você não deseja interferência, querendo ou não, ela permeia todas as outras, que é a economia. Então, essas interferências, essa dinâmica vai precisar ser muito bem alinhada para que seja positivo, de fato, para Bolsonaro. O partido do presidente também pode representar uma dificuldade, o que já vem sendo demonstrado em algumas notícias que a gente tem visto na mídia ultimamente. no WhatsApp, o grupo de WhatsApp de um partido se tornou público, através de algumas situações que ocorreram, algumas dificuldades entre a velha guarda e a guarda que acaba de entrar no partido. Os interesses são diferentes, os posicionamentos são diferentes. Também muitos tentando se destacar, tentando ser caciques no partido, enfrentando, obviamente, uma dificuldade daqueles que já são tradicionais ali no meio. E manejar essa situação dentro do Congresso, agora, no Legislativo, também, certamente, vai precisar de uma maturidade muito grande do presidente. E, por fim, ele vai ter que lidar com o ônus e o bônus de ser Bolsonaro. O que é isso? Ele aproveitou todo o bônus até agora, ele se elegeu em cima do próprio nome do que ele se fez representar até aqui. Acontece que algumas questões, e todo mundo, na verdade, que se aproveitou de estar ligado a Bolsonaro, também se aproveitou disso. Deputados federais, deputados estaduais e os próprios filhos de Bolsonaro. Então, todos aqueles que se aproveitaram também podem representar o ônus a ele, visto o último caso, por exemplo, que o COAF vem investigando, sobre o Queiroz e sobre recebidos, ainda não explicados necessariamente, que envolvem um dos filhos do presidente. Então, o bônus de ser filho de Bolsonaro o elegeu. Agora, o ônus da situação envolvendo uma possível, não sei, corrupção, alguma coisa nesse sentido, justamente quando se tem a pauta anticorrupção e o combate ao sistema, pode ser muito negativo para ele também. Ainda não chegou. Ainda estão na fase de explicações, etc. Só que essa situação exemplifica como o ônus também vai ter que ser manejado pela equipe do presidente, seja a equipe de comunicação, a equipe estratégica também, e o próprio afastar-se de temas polêmicos e mantê-lo à margem dessas questões mais complexas. O que eu tenho percebido, na verdade, em análises mais gerais, é que, sim, temos uma uma esquerda que vai representar a oposição, temos um pessoal mais neutro, o pessoal do voto nulo também, que não necessariamente votou, mas não vai, estão esperando para ver o que vai dar, e tem o pessoal que acreditou. Não percebo em nenhum desses cantos, em termos gerais, uma busca pelo fracasso, uma espera para que dê errado. Então, eu percebo, na verdade, que tem convergido, na verdade, por uma tensão, um aguardo, na verdade, uma neutralidade em termos de uma expectativa para os próximos quatro anos. Então, o contexto geral que leva a isso também é um acúmulo de expectativas das eleições anteriores, das eventuais decepções anteriores para o eleitorado, que culminou na crença de um presidente mágico, que vai entrar, que vai resolver todos os problemas de saúde pública, de educação, etc., só que ele não existe. Então, o Bolsonaro vai enfrentar as suas dificuldades também, e a acredito que as expectativas gerais do eleitor, por mais genéricas que elas sejam em termos gerais, permeia alguns temas específicos. Então, a expectativa de um choque moral, que o Bolsonaro prometeu trazê-lo, não se sabe exatamente como, é algo muito etéreo, algo não muito específico, mas espera-se desse presidente que o faça. A expectativa de uma nova política também, novas formas de se fazer o jogo político, novas formas de negociar e de atender a população através de jogo político, que, na verdade, são direcionadas a três temas muito específicos, segurança pública, corrupção e economia, que são os três pontos principais que eu acredito que a população vai se sentir contemplada, caso eles sejam, de fato, alcançados com êxito pelo próximo governo. Obrigado. 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 Obrigado.